Então gente, hoje é dia de Animal Kingdom, hoje é sábado? Hoje é sábado? Hoje é sábado e é dia de Animal Kingdom, a gente já chegou aqui no parque e aí depois eu filmo mais pra vocês. Então gente, a gente acabou de chegar aqui no parque, eu tenho a árvore, a entrada é pra lá, os meus pais estão batando na revista da Mochila, e é isso, daqui a pouco a gente já vai entrar e aí eu vou filmar pra vocês o parque, tá bom? Então a gente entrou no parque, ai tem uma abelha ali, meu Deus, aqui ó, ai Pedro, tem você. Pra lá que é? E agora a gente tem o Fast Pass pro Vidas de Insetos, a gente tá indo pra lá. E ali é a árvore que é o single best card. Então gente, agora eu vim no brinque do grupo das Insetos, eu tinha Fast Pass pra ele, e na minha 3D a gente tem que usar os óculos Super Fashions, que são insetos. É isso aí, ó, o meu irmão tá vindo aqui, ó. É isso, aí agora a gente vai aqui e depois a gente vai ver o que a gente vai fazer, então não sei aí. Tá bom, então vou lá ver o filho de novo. Então gente, a gente tá aqui na fila pra tirar foto comigo e com a Minnie, porque tá sem fila, o parque tá meio vazio assim. Então tá sem fila e agora a gente vai lá tirar foto do parque. Então gente, agora a gente almoçou e a gente vai no Everest, não mentira, a gente vai tomar sorvete primeiro e depois a gente vai no Everest e é isso aí. E meu irmão tá fazendo grassiquinho com chiclete pra mim e parabéns pra ele, parabéns pra ele. É isso aí, gente, ó, meu irmão tá aqui, ó, cadê meu irmão? Então pronto, é isso aí, gente. Ai, Deus, que medo! Ai, Deus, que medo! Eu tô com muito medo! Uhul! Senhor! Ai, Deus, que medo! Gente, eu não vou com muito medo! Olha lá, some! Ai, Deus, que medo! Ai, Deus! Olha isso! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que medo! Meu Deus, meu Deus, que medo! Meu Deus, meu Deus, que medo! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ai, Deus, meu Deus! Não, 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 não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.